Música Ação, meu Deus, vida lá nos céus E vou em meu viver És toda a escuridão Com a tua mão Vês me socorrer Como não encontrar teu louvor Como deixar de proclamar Teu louvor tão singular Como não te exaltar, meu Senhor Se existe no meu coração A canção de eterna gratidão Sempre levarei teu olhar ao céu Mas tu és a minha paz Onde eu vou Vês me socorreria em seu Senhor O canto que me traz Como não encontrar teu louvor Como deixar de proclamar Teu louvor tão singular Como não te exaltar, meu Senhor Se existe no meu coração A canção de eterna gratidão Cantarei Cantarei quando a luz chegar Cantarei quando a luz chegar Me cantarei quando a luz chegar Me cantarei quando a luz chegar Como deixar de proclamar teu amor tão singular Como não te exaltar, meu Senhor Se existe no meu coração a canção de terra Se há no meu coração a canção de terra Se há no meu coração a canção de terra Pra te dar Cantarei 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 Eu reprimei, me trapo, meus amigos e ao mundo, me salvemos segundo a vontade de Deus. Me salvemos segundo a vontade de Deus. Amém. Não há minha verdade, mas a tua verdade. Não há minha vontade, mas a tua vontade. Não os grandes caminhos, mas os caminhos teus. Eu refiro e propago meus amigos e ao mundo. E só vivo segundo a vontade de Deus. E só vivo segundo a vontade de Deus. Pensando.